Atenção! Foi dada a partida para o oitavo pare do programa. Certa hora toma a ponta. Grito da Serra corre em segundo. Lá por fora, de balerina. Tomou a terceira colocação, avança e tenta a segunda. Assim, as competidoras passam a correr na primeira metade da grande curva. A certa hora, mantém um corpo inteiro de vantagem. Grito da Serra corre em segundo. Em terceiro, de balerina. Em quarto, aparece a Afrodite. Assim, vão cruzando a seta dos mil metros finais. E por dentro, tem vantagem ainda, a certa hora. Mantém ainda meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Por fora, Grito da Serra corre em segundo. Afrodite passou para terceiro. Redstone para quarto. Assim, vão se aproximando da reta final. E por dentro, certa hora, mantém ainda meio corpo de vantagem. Ou contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Certa hora, virou na frente e mantém meio corpo de vantagem. Cá por fora, sempre o Grito da Serra avançando. Vai lutar pela segunda e vai lutar pela primeira colocação. Grito da Serra. E certa hora, brigando cabeça com cabeça com Afrodite. Mais próximo, em terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E cá por fora, Grito da Serra dominou. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, certa hora, corre em segundo. E Afrodite vai se chegando perigosamente em terceiro. Avança por fora. Vai tentar a segunda e a primeira colocação. Três brigando pelo primeiro posto. Cá por fora, Afrodite dominou. Livrou meio corpo, um corpo inteiro. Cruzam a faixa final. Primeiro, Afrodite. Segundo posto, certa hora. Depois, Grito da Serra. Única raia. E as demais. Vamos aguardar pra cá.